Antes de começar o vídeo, manos, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. O que vocês acham que vai acontecer no final desse vídeo, aí nessa artimanha que o cara tá fazendo? Ó, dá pra ver que ele coloca um peixe em cima do galão e ele coloca em cima de uma construção, ele vai editar a construção para o galão junto com o peixe caírem nos pneus. Então, olhem só, o que você acha que vai rolar? Opção número A, o galão vai sair voando junto com o peixe ali. Opção número B, quando o galão encostar no pneu ele vai explodir e o cara vai morrer. Ou opção número C, o galão junto com o peixe vão ficar quicando ali em cima dos pneus. Enfim, né, eu vou mostrar a resposta para vocês ao decorrer do vídeo, mas já deixa embaixo nos comentários qual você acha que é a opção correta, o que você acha que vai acontecer no final do vídeo, tá? Mas então, manos, fala galera aqui, quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada sabadou, então, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas aí do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, para começar, eu já quero mostrar um teaser que a Epic Games colocou na Times Square lá em Nova York. Isso mesmo, olhem só, esse vídeo foi postado no Reddit em que um cara, né, estava ali andando pela Times Square e ele notou, então, um teaser do Fortnite na própria Times Square, manos, olhem só que insano. Bom, tipo assim, nesse teaser não mostra nada além do que a gente já não sabia, do que já não tinha sido mostrado, mas mesmo assim, é muito insano a Epic Games colocando um teaser num local, né, tão importante aí, né, Times Square e tudo mais. Então, manos, mesmo que você não goste da Epic Games, você não gosta mais do Fortnite, eu sei que tem muitos haters aí nas redes sociais, a gente não pode negar que a Epic Games simplesmente é insana nessa questão dos teasers. Eles sempre dão um jeito, né, de surpreender a comunidade, deixar a galera no hype, né, de um lançamento aí da nova temporada. E eu, sinceramente, né, acho que eu não tô exagerando porque a Epic Games, eu nunca vi uma empresa fazer algo parecido, né, pro lançamento de uma novidade, de uma nova temporada aí de um jogo. E realmente a Epic Games manda muito bem, tá aí então, né, um teaser encontrado recentemente lá na própria Times Square em Nova York. E aproveitando aqui o assunto de teaser, hoje, exatamente às 11 horas da manhã no horário de Brasília, finalmente, né, foi anunciado um teaser diferente pela Epic Games, mostrando de fato, né, itens, coisas novas que vão chegar na próxima temporada, tá? Olhem só a descrição que eles colocaram no Twitter. Registro de catálogo hashtag 437-887. Eu não sei se esses números significam alguma coisa, mas enfim. As criaturas da ilha parecem usar esse dispositivo de suspensão estranho e frágil para consumir seu líquido de modificação óssea fascinante de fato. Upload de dados completo, né, aí no dia 8 de junho, né, no lançamento da próxima temporada. Então já dá pra ver, né, nesse pequeno vídeo, nessa imagem, enfim, que ali tem três coisas que, pelo jeito, vão chegar na temporada 7. Bom, primeiro, né, eu vou falar o que aparece no centro da imagem, que é uma caixa de leite, né, e ali eles falam sobre líquido de modificação óssea na descrição, que eu acho, né, que é uma referência ao leite. Então, pelo jeito, né, vai chegar um novo consumível aí na próxima temporada, que vai ser o leite. Quem sabe ele vai modificar alguma coisa no nosso personagem. Eu não sei se vai ser apenas um consumível normal, que a gente vai ganhar vida, ou quem sabe seja um consumível diferente, né, como a pimenta, que dá velocidade, ou algum outro, né, poder especial, vou dizer assim. De qualquer forma, fique ligado. Pelo jeito, o leite vai ser um novo consumível. Do lado esquerdo, mostra um peixoto, né, um mini peixoto. Tipo assim, à primeira vista, a galera tava comentando que se trata de uma mochila, e realmente, né, parece sim ser uma mochila, e quem sabe vai ser lançada no próximo passe, mas convenhamos, eu não acho que a Epic Games iria mostrar uma mochila num teaser. Eu acho que eles querem mostrar, né, coisas diferentes. Apesar do peixoto, né, ser um personagem muito adorado pela comunidade, eu não acho que eles iam mostrar apenas uma mochila do peixoto aqui, manos. E outra teoria que a galera tá comentando, que eu acho que essa sim faz mais sentido, é que, na verdade, esse peixoto é como se fosse, né, um chaveiro, uma decoração para as armas. Assim como eu estou mostrando na tela para vocês essa concept aí. E eu não sei se vocês sabem, mas há muito tempo atrás, foi vazado, né, que esses acessórios de armas estavam sendo desenvolvidos pela Epic Games. E até hoje, isso nunca chegou no jogo. E agora eu acho, né, que tá muito perto de chegar, porque, na minha opinião, esse mini peixoto parece muito mais ser um chaveiro de fato, né, um acessório do que uma mochila, tá ligado? Mas, por enquanto, não é confirmado. Se você tem outra teoria a respeito desse mini peixoto, fica à vontade para comentarem também. E do lado direito, né, mostra um dispositivo, uma arma, a galera tá comentando, que, claro, né, é uma parada que vai chegar também na temporada 7. Eu acho, né, que se trata de uma arma bem diferente, né, como tem esse tema do futuro, tema alienígena. Eu acho que ela vai ter algum tipo de poder, alguma coisa assim. Tem um pessoal, né, comentando que parece ser uma jetpack, tá ligado? Mas, enfim, né, tá aí então uma nova arma, um novo item que vai chegar também. A única coisa, né, que ficou ainda sendo um mistério que tá sendo discutido é a questão do mini peixoto, se é uma mochila, se é um chaveiro, né, um acessório, ou se é outra coisa. Enfim, né, como eu disse, tá aí então um teaser anunciado hoje pela Epic, que eu achei muito legal, né, que agora, finalmente, a gente, né, sabe coisas que vão chegar de fato na próxima temporada. Antes disso, a única coisa que a gente sabia é que o tema da temporada 7 é o tema alienígena. E como esse teaser, né, foi anunciado hoje às 11 horas da manhã, é muito provável que amanhã, né, no mesmo horário, outro teaser seja anunciado também até o lançamento, né, que vai ser na terça-feira. Ou seja, o meu palpite é que teve o primeiro teaser, né, hoje vai ter o segundo teaser, amanhã o terceiro teaser segunda, e depois, então, né, na terça já chega a temporada 7. Mas é claro, né, pode ser que hoje, mais tarde, outros teasers sejam anunciados também. De qualquer forma, tá aí então, né, alguns itens que vão chegar na temporada 7. Comente aí embaixo se você acha isso empolgante pro jogo, se você não viu, né, muita expectativa no leite, se é um consumível, nesse tipo de arma ali do lado direito. Enfim, eu quero saber as opiniões de vocês aí também. E agora sim, manos, então, né, mostrando a resposta pra vocês aí da brincadeira, né, que eu coloquei no começo do vídeo. Enfim, antes de eu falar a opção correta, eu já quero mostrar de cara aí a sequência do vídeo, tá? Enfim, conferem só. Como deu pra ver, então, né, a resposta correta foi a opção número A, né, o peixe tava ali junto com o galão, e ele, quando quicou no pneu, saiu voando, né, e não parou mais de subir, tá ligado? Ele continuou voando ali, claro, né, que isso se trata de um bug, mas eu achei, de certa forma, bem engraçado, né, esse vídeo foi postado no Reddit. Então tá aí, né, se você não sabia, se você colocar esse peixe aí do abraço em cima do galão, e que, cara, no pneu vai sair voando e nunca mais, né, vai cair no chão. Enfim, achei um vídeo, né, um bug engraçado, uma brincadeira, de certa forma, para comentar aqui com vocês. Então já deixa nos comentários se você acertou aí a resposta ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo no que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você tá curtindo esse hype aí da Epic Games, né, para o lançamento da temporada 7, eu acho muito legal, né, quando eles colocam coisas na vida real, né, como mostrei no começo do vídeo, colocaram até uma propaganda, né, uma divulgação, um teaser, na própria Times Square. E hoje, né, também foi anunciado às 11 horas da manhã um teaser bem legal, aí que mostrou, né, três coisas que, pelo jeito, vão chegar na temporada 7. Acredito, né, que amanhã, também, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, e segunda-feira, no mesmo horário, outros teasers sejam anunciados, né, mostrando outras coisas que podem chegar. E eu acho que um dos próximos teasers vai mostrar em alguma skin da temporada 7 também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas aí do jogo, né, o hype aí da temporada 7 já é real, né, o hype já tá lá em cima. E eu tenho que admitir, né, que faz há um tempo, já que eu não vi a Epic Games tão empenhada em fazer, né, teaser para o lançamento de uma próxima temporada, eu tô botando bastante expectativa na temporada 7. Tipo assim, essa temporada não teve evento ao vivo, mas, né, com tanto esse hype e tantos teasers sendo colocados na vida real, acho que não tá fazendo tanta falta, né, galera, já tá no hype igual aí para o lançamento de uma nova temporada. Mas, enfim, é como eu disse, quero saber todas as opiniões de vocês também a respeito do teaser anunciado hoje. E, claro, né, se algum próximo teaser for divulgado durante os próximos dias, eu vou comentar no canal com vocês também algumas teorias e analisar os teasers junto com vocês aí. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!